Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu queria falar do mapa do jogo, porque antes dessa temporada ser lançada eu tava falando pra vocês, né, sempre pousarem num local que marcou bastante aí do capítulo 1 e eu esqueci de perguntar depois que a temporada chegou, tá ligado? Então comenta aí qual local você pousou primeiro, certo? E o meu foi Cabana Solitária, porque pra quem me acompanhava na época sabe como eu amava esse local sempre pousava lá e me marcou muito, então foi o primeiro local que eu pousei aqui nessa temporada e vou falar pra vocês que eu tô me divertindo muito no jogo, o que não acontecia já fazia um tempo, tá ligado? Eu achava que sim, eu sentia aquela nostalgia, mas pra ser sincero eu sempre fico com o pé atrás então eu não tava botando 100% fé que ia ser aquele sentimento todo e cara, superou as expectativas, não sei vocês, tá ligado? Eu tô sentindo muita nostalgia e tô me divertindo muito eu achava que o mapa poderia ser mais sem graça, porque na época a gente tem uma visão depois que sai do jogo a gente tem outra visão, tá ligado? Mas agora voltando, realmente, eu acho que não tenho o que dizer o mapa do capítulo 1 foi o melhor até hoje do jogo porque pra mim tá sendo muito divertido jogar apesar dos gráficos estarem um pouco diferentes sim não tá aquela maravilha toda que era o capítulo 4 a Epic Games deu uma misturada com os gráficos antigos do capítulo 1 mas mesmo assim, no modo geral, eu tô gostando bastante muita gente tá falando, inclusive, que tem muita coisa que a Epic Games foi colocando que acabou estragando um pouco a experiência, deixando o jogo muito poluído não é nem só a questão do mapa em si, dos locais mas os bots, né, tipo os chefes ali que a gente vê no mapa os NPCs, todas as paradas de plantas também enfim, são apenas exemplos, tá ligado? a pescaria, eu sei que muita gente gosta disso ou de um detalhe ou outro mas querendo ou não, isso até fala um certo sentido porque no capítulo 1 a gameplay era muito mais crua, tá ligado? era só você jogar, matar e vencer, basicamente isso só tinha as armas comuns ali, alguns itenzinhos mas nada além disso, né? e tipo, agora a gente pode reviver essa experiência realmente eu tô achando a gameplay mais limpa desse jeito eu tô gostando, né? é claro, apenas a minha opinião e a temporada recém foi lançada ainda pode ser que daqui um mês ali eu já fique enjoado mas a temporada tem a duração de somente um mês mesmo né? vamos ver o que a Epic Games vai fazer porque muita gente tá comentando coisas positivas e eu não acho que ela vai estender, né? afinal, eles têm tudo programado já o lançamento do capítulo 5 e tudo mas enfim, né? podem comentar as opiniões de vocês também aí, seja sincero se tá na sua expectativa se tá acima, abaixo pode comentar o que você tá achando aqui da temporada raiz e outra coisa importante falando da loja que ontem à noite, né? foi lançada a skin da 11 a nova skin de Stranger Things e depois de muito tempo, né? voltaram as skins do Delegado Hopper e também do Demogorgon inclusive, muito obrigado a todo mundo que tá comprando os itens me apoiando aqui, né? utilizando o tag Vagabito muita gente comprou o passe também me apoiando de coração mesmo obrigado a todo mundo, tá rapaziada? e olha só outra coisa com relação à loja é que também já foi vazado vazado não, né? Epic Games já tá mandando algumas pesquisas para jogadores mostrando novos personagens novos concepts certo? e a gente sabe que já faz muito tempo que isso acontece e muitas das skins concepts que aparecem em pesquisa chegam no futuro do jogo às vezes demora meses pra chegar ou até anos mas elas podem chegar então essas aí são as skins dessa nova pesquisa dê uma boa olhada qual skin você mais achou interessante geralmente as melhores skins vão acabar chegando tá ligado? eu diria que uns 70% dessas skins vai de fato ser lançado e chamou a atenção da galera especificamente essa skin aí masculina porque a gente pode ver que na roupa dele na camisa é uma tela de carregamento do jogo então muitas pessoas estão especulando que vai ser uma skin personalizável de tela de carregamento a gente já tem outras skins desse tipo mas não de tela de carregamento isso eu achei muito interessante ou seja você vai poder mudar a tela de carregamento e ela vai aparecer na roupa do seu personagem e eu achei isso muito legal eu sou sempre a favor de itens personalizáveis eu acho que dá uma diferença muito legal uma gama de possibilidade bem maior eu gostei disso se realmente for o caso mas eu acho que sim pelo que parece e se realmente for uma skin de tela de carregamento acho que essa já está planejada para ser lançada porque eu não sei se é o que colocar em pesquisa uma skin assim acho que já vai ser lançada em algum momento mesmo mas enfim dê uma boleada qual skin você mais curtiu ela pode estar chegando já nos próximos meses e uma parada interessante também é sobre a possibilidade da volta da skin do Galaxy isso mesmo olha só isso é por conta do Twitter do Samsung UK o Samsung do Reino Unido que eles postaram hoje o seguinte tragam de volta a melhor skin aí marcaram Epic Games e colocaram a skin do Galaxy que se eu não me engano foi a primeira skin de parceira do Fortnite com a Samsung a primeira skin com esse tema de Galaxy depois chegaram outras e é um tema muito legal acho muito lindo e essa é uma skin inclusive muito lendária até hoje muita gente fala dela é uma das mais icônicas aí de parceria com a Samsung também e a gente sabe que skin exclusiva de parceria nunca aparece na loja afinal é exclusivo na compra de um certo aparelho e tudo e agora eles postaram isso só que é o seguinte eu acho que a possibilidade de voltar é muito baixa muito baixa mesmo porque primeiro quem postou foi o Twitter do Samsung do Reino Unido não foi nem a conta global vou dizer assim tá ligado e a Epic Games nem falou nada também geralmente quando a Epic Games eles já estão meio que as empresas estão ali digamos que de fofoquinha para lançar uma skin eles colocam ali uma interaçãozinha a mais a Epic Games não chegou a comentar pelo menos até o momento geralmente eles comentam um emoji de olhinho alguma coisa assim tá ligado enfim eu não acho que ela vai voltar mas a galera está comentando quem sabe por conta desse tweet se voltar eu acho que vai ter muita gente feliz para poder comprar mas o pessoal que ganhou esse skin exclusivo na época vai ficar muito irritado afinal era para ser exclusiva mas enfim tem uma pequena possibilidade também e olha só rapaziada outra coisa também é que a Epic Games atendeu os pedidos da galera e aumentou a chance de spawn dos escudos eles escreveram o seguinte no twitter ajuste de balanceamento nós aumentamos consideravelmente a taxa de saque tanto das poções de escudo pequenas quanto das poções de escudo no Battle Royale ao mesmo tempo mantendo a essência do Fortnite raiz fiquem protegidos ou seja você vai poder encontrar com mais facilidade os escudos no seu jogo eu vi muita gente reclamando que estava difícil de encontrar cura e tudo mais a Epic Games deu uma melhorada só que tipo assim eu não lembro direito no capítulo 1 mas eu acho que na época tinha menos escudo mesmo era mais difícil de encontrar foi ficando mais fácil de encontrar cura quando o tempo foi passando a Epic Games foi colocando muitos itens de cura e tudo mais mas eu acho que eles tinham feito meio que de propósito agora eles corrigiram porque eles viram que a galera talvez não gostou muito o que é justo corrigir isso mas enfim é só um detalhe importante se você estava vendo menos escudo estava difícil de encontrar agora acho que vai voltar ao normal esse spawn aí e para finalizar só falando um dado interessante que o Exit compartilhou que ontem o Fortnite na verdade ontem foi sábado o segundo dia da temporada quebrou seu maior recorde diário na história com 44,7 milhões de jogadores online totalizando cerca de 102 milhões de horas jogadas de jogo em um único dia mano isso é um negócio muito legal a gente sabia que isso ia acontecer muita gente ia jogar assim como toda temporada acontece os primeiros dias são os mais jogados e essa temporada hoje especificamente muita gente jogando mas é como eu falei teve um feedback muito positivo muita gente continua ainda jogando aqui tá ligado enfim só mais um dado interessante a respeito dessa temporada aqui mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo se você gostou deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e claro né mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo então é isso manos aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui